Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça feira, dia 23 de abril. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Vice-presidente, ministra e presidente da Petrobras deve visitar o FN3 na sexta-feira. JF anuncia 25 bilhões de reais investimentos para a nova fábrica de celulose em Três Lagoas. Prefeitura abre licitação para a construção de 242 casas populares. Obras de encerramento da cascalheira são iniciadas. O projeto vai modernizar parque de iluminação pública da cidade. O governo define calendário para o pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados e agasalhos podem ser doados na sede do corpo de bombeiros. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques dele, o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de descumprimento de medida judicial, violência doméstica e ainda acidente de trânsito, bicicleta elétrica e carro, colisão na certa. João Gonçalves de Oliveira, mais um para o saldo daquela rua que já amarga números altos de acidente, Ana. Combinado, Alfredo, vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a recena notícias. Faixa etária da vacina contra a dengue é ampliada devido a baixa adesão ao imunizante. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque dele, Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Hoje vamos falar de uma iguaria que pode ser encontrada aqui no Rio Sucuriú e no Rio Paraná. É a carne de arraia. Já, já, todos os detalhes, inclusive o sabor. Seis horas e trinta e três minutos agora, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta terça-feira, a previsão indica céu ensolarado e variação de nebulosidade. Não há probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 35. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 34. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 34. Em Água clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a você também que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã com 25 graus. É a temperatura nesse momento em Três Lagoas com 71% de umidade relativa do ar. Tá até boa, né? Tá, tá gostoso, tá gostoso. Abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, nós temos um céu quase limpinho, poucas nuvens, né? Não é uma coisa assim que alarmante. Isso quer dizer que não vamos ter chuva também, né? Não, tem não, Toto. A previsão de muito calorão pra esta semana, viu, gente? Depois da frente fria e na semana passada, o tempo mais fresquinho, o calorão volta a reinar em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, inclusive. A previsão do tempo pra esta terça-feira indica sol e pouca nebulosidade, de acordo com o centro de monitoramento do tempo e do clima, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo seco e inibe a formação de nuvens e chuvas em grande escala. O tempo seco, ele requer atenção em relação à umidade relativa do ar, por isso recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Além disso, nas regiões noroeste e oeste do estado, podem ocorrer chuvas e tempestades. Em Campo Grande, o dia inicia com vinte e dois graus e a máxima vai chegar aos trinta e dois nos horários mais quentes. Dourados tem mínima de vinte e máxima de trinta e quatro. Ponta Porã, vinte e um e máxima de trinta e um. Aqui em Três Lagoas, no Bolsão, os termômetros, os termômetros, né, na nossa região em Paranaíba, marcam dezoito inicialmente e atinge trinta e dois. Já aqui em Três Lagoas, começou a mínima dezenove graus pela manhã e a máxima vai chegar aos trinta e quatro graus à tarde, sem previsão de chuva pra esta terça-feira em Três Lagoas. Esses últimos dias de abril serão quentes, viu, gente, de temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, vai ser de calorão aqui em Três Lagoas, viu, Totó? Semana passada foi fresquinho, gostoso, mas pra essa semana pode se preparar muito calor e sol quente, viu? Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia, porque daqui a pouquinho nós vamos falar de investimentos, vamos falar de fábricas. Agora nós vamos com as notícias do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Bom dia. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Vamos destacar aí uma das coisas que é mais repetidas no setor policial, Ana, que é o descumprimento das medidas protetivas. Ontem a polícia militar foi chamada pra comparecer no bairro Interlagos, aonde uma mulher que está separada, está com medida protetiva contra o ex-marido, precisou do apoio da polícia porque o mesmo estaria na porta da casa dela e, segundo ela, armado com uma faca, a ameaçando. Os militares foram até o local aonde encontrou esse homem e após fazer a prisão dele, foi chamada a mulher para que ela pudesse sair da casa. Ambos foram levados para a DEPAC, Delegacia de Protecimento Militário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência e o homem foi autuado em flagrante por descumprimento de medida judicial. E ontem, Ana, tivemos um acidente de trânsito registrado na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Cangalha, aonde uma pessoa que estava em uma bicicleta elétrica, acabou sofrendo uma colisão com o veículo saveiro e sendo arremessada contra o solo. O corpo de bombeiros foi chamado até o local aonde prestou socorro a essa vítima e essa vítima foi levada para a UPA, unidade de pronto atendimento com escoriações, felizmente sem ferimentos graves. E ainda, Ana, tivemos também uma ocorrência de outras fraudes, aonde a polícia militar foi chamada para comparecer por duas vezes em duas ocorrências distintas. A primeira no bairro São João, aonde uma compra de uma bicicleta com queixo de furto estava ocorrendo e a vítima estava sendo suspeita de receber um golpe de estelionato. A polícia militar foi chamada, mas as partes não foram encontradas. Posteriormente, a polícia foi chamada para comparecer já na área norte de Trasagoas, no bairro Santo André, aonde uma pessoa estaria fazendo a aquisição de um veículo e estava suspeitando, porque a pessoa que estava vendendo o veículo estava pedindo o depósito para ser feito no nome de outra pessoa. A polícia militar foi chamada, as partes foram levadas para a delegacia, aonde o boletim de ocorrência foi registrado, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, no setor policial. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Muito obrigada para você que está na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Fique à vontade para comentar os assuntos que estamos abordando, para mandar o seu bom dia. Temos aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, por onde você participa das nossas promoções, ficam sabendo de todas as promoções do Grupo RCN de Comunicação e, ao mesmo tempo, também pode interagir com a gente, mandar sugestão de pauta, a sua reclamação, o seu elogio, enfim, estamos aqui para te ouvir. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC, também pela Rádio Cultura FM e pelas nossas redes sociais aqui. Tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado e muito obrigada pela tua companhia. 6h40, a gente fala agora de investimentos, porque o projeto de construção da segunda linha de celulose da Eldorado Brasil em Três Lagoas deve sair do papel. A JIF anunciou ontem 25 bilhões de reais em investimentos no projeto de expansão da fábrica. O anúncio foi feito pelo empresário Wesley Batista nesta segunda-feira durante o evento do Esfera Brasil em São Paulo. O projeto de expansão da fábrica em Três Lagoas está orçado em 25 bilhões de reais. A JBS, entre diversas fábricas e diversas regiões do Brasil, tem um plano de 15 bilhões de investimento. nós estamos com investimentos relevantes em algumas das unidades. E o principal projeto nosso, que, do ponto de vista de valor, é o projeto de investimento no negócio de celulose na empresa Eldorado. Esse projeto é um projeto de 25 bilhões de reais, que é a construção de uma segunda linha. Hoje a gente produz 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose e, com esse projeto, nós vamos adicionar 2 milhões e 600 mil toneladas de celulose. Esse é um projeto de 25 bilhões, tem a construção de 90 quilômetros de uma ferrovia que vai ligar da fábrica à Aparecida do Taboado, além do investimento em floresta e na fábrica especificamente. É sabido que, nessa empresa, nós temos, já tem tempo, vem de uma disputa societária aí nos últimos cinco, seis anos. Nós, felizmente, temos conseguido diversos avanços nessa disputa societária no campo jurídico e no esclarecimento do que se trata essa disputa societária. E estamos hoje numa condição, coisa que vinha segurando esse investimento e estamos hoje na condição de dizer que o projeto vai sair e vai andar e nós vamos pôr esses 25 bilhões de reais de investimento para se estartar. Então, assim, nós estamos bem otimistas. Como eu disse, são poucos lugares que oferecem as condições que o país oferece. O projeto de expansão da fábrica prevê a geração de 10 mil postos de trabalho no período de pico da obra. Após a conclusão, serão 2 mil trabalhadores na operação da fábrica. Atualmente, a Eldorado Brasil tem mais de 5 mil funcionários. Denominado de vanguarda 2.0, o projeto de construção da segunda linha de celulose da Eldorado Brasil está pronto há 10 anos. A ampliação da fábrica ainda só não foi iniciada por conta de uma disputa judicial sobre o controle da indústria, que foi colocada à venda pela JIF em setembro de 2017 para a Paper Excellence, pelo valor de 15 bilhões de reais. No entanto, a transação não foi concretizada. A Paper detém 49,41% da Eldorado e luta para assumir 100% do seu controle. A JIF tem o controle de 50,59% das ações e já adiantou que pretende desfazer o negócio e devolver o valor que foi pago pela Paper. O empresário ressaltou que está confiante para que a JIF assuma novamente o controle de 100% da fábrica após recente decisão judicial que suspendeu a transferência de ações da Eldorado para a Paper. A decisão abre caminho para que a JIF siga com o plano de expansão da fábrica em Três Lagoas. O secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, comemorou o anúncio. Então, o Mato Grosso do Sul, por esse anúncio da JIF, além do projeto Cerrado, que é da Suzano, que inaugura há poucos dias o início do projeto Arauco, que deve se iniciar as obras nos próximos meses, recebe então agora a notícia de mais uma fábrica de celulose, que é a ampliação da Eldorado de celulose, que era uma expectativa, tanto o grupo, os grupos tinham já um compromisso com o governo do estado, de realizar essa ampliação. Então, notícia extremamente positiva para o nosso chamado Vale da Celulose, mostrando o nível de competitividade da celulose no estado de Mato Grosso do Sul e realmente esse posicionamento estratégico das empresas em investimentos na área de celulose em nosso estado e agora também esse investimento em logística, fazendo exatamente a possibilidade da ferrovia ligando três laguas até parecido tabuado. Tá aí, né, gente? Pra Mato Grosso do Sul, uma notícia muito positiva economicamente, porque significa geração de empregos, mais impostos pro estado, né? E esse projeto Vanguarda 2.0 já está pronto aí há dez anos, foi lançado o projeto de expansão da fábrica por uma série de situações, a JIF tinha colocado aí o Dourado à venda, depois quis desfazer o negócio, é um processo que está aí na justiça transmitando, já tem algumas ações, mas ontem, então, um dos sócios do grupo JIF, o Wesley Batista, anunciou que a JIF pretende fazer esse investimento de vinte e cinco bilhões de reais no projeto de expansão da fábrica, que será a construção da segunda linha de celulose da Eldorado Brasil. Os recursos serão investidos não só na construção da segunda linha, né, na expansão da fábrica, mas também na questão da expansão do plantio de eucalipto, demais investimentos, bem como na ferrovia. Um ramal próprio será construído da Eldorado, né, da fábrica até a aparecida do tabuado, porque a celulose, o transporte dela deverá ser feito por meio da ferrovia e não mais por caminhões, como acontece hoje, né, que vai aí pelas estradas, enfim. Tanto a Eldorado quanto a Suzano tem esse projeto de fazer o transporte pela ferrovia, tanto que já solicitaram a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, autorização para construção do seu ramal próprio. A NTT, inclusive, na semana retrasada, já deu essa autorização para a Eldorado. O Imaçu, inclusive, já está providenciando todo o licenciamento que se faz necessário para desapropriação das áreas, para a construção desse projeto, desse ramal ferroviário da Eldorado até a aparecida do tabuado para o escoamento da produção por meio da ferrovia, que é importante, né, porque vai desafogar um pouco as rodovias, hoje muitas carretas transitando pelas rodovias e o transporte ferroviário, ele é muito mais barato, além de ser muito mais seguro também. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. Falando ainda, gente, em investimentos, em fábrica, olha uma outra notícia boa também, que a gente está aguardando com muita expectativa, é a questão da retomada da UFN três. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, juntamente com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin e a ministra do planejamento, Simone Tebit, devem visitar as instalações da UFN três nesta sexta-feira, agora, dia vinte e seis. representantes do governo federal já entraram em contato com a superintendência do aeroporto de Três Lagoas para obter mais informações sobre o pouso de avião presidencial aqui no aeroporto de Três Lagoas. Segundo o secretário de desenvolvimento econômico do estado, Jaime Verruc, já existe, inclusive, uma previsão que foi confirmada e para o governador Eduardo Riedel sobre a visita das autoridades às instalações da UFN três. Na semana passada, a Petrobras confirmou que pretende retomar o processo de venda da UFN três em dezembro deste ano. Segundo o jornal O Globo, a Petrobras, ela vem mantendo, inclusive, conversas com os chineses para a retomada da fábrica paralisada em dezembro de dois mil e quatorze, após a Petrobras romper o contrato com a Galvão Engenharia e a Sinopec Brasil. A proposta que está sendo costurada agora é que os chineses terminem a obra e recebam parte em ações do empreendimento em troca. Isso vai permitir, de acordo com fontes do jornal, mais celeridade ao início de retomada das obras. A intenção da estatal é iniciar já neste ano aí a retomada dessa fábrica. A Sinopec, ela teria dado indícios à Petrobras que tem interesse de retomar o empreendimento, né? Então vamos aguardar essa visita primeiro, deve acontecer nesta sexta-feira, se não acontecer nenhum imprevisto, porque já era para o presidente da Petrobras, o vice-presidente, a ministra, terem feito uma visita às instalações da fábrica no final do ano passado e depois adiaram aí para o início desse ano e agora então tem essa possibilidade dessa visita acontecer nesta sexta-feira, já tem até um pré-agendamento, os representantes do governo federal já entraram em contato com o superintendente do aeroporto de Três Lagos para verificar as condições do aeroporto, se é que pode desembarcar determinado avião presidencial, enfim, então está prevista para esta sexta-feira a visita dessas autoridades às instalações da fábrica. Após essa visita, é de que a Petrobras deve fazer um anúncio oficial a respeito da retomada da UFN3. A Petrobras, ela já fez essa confirmação de que pretende retomar essa obra em dezembro, quando foi necessário dar uma resposta a um dossiê que até então estava investigando aí o presidente da Petrobras e nessa resposta a Petrobras ela adiantou, ela confirmou de que pretende retomar a fábrica em dezembro deste ano, mas agora já tem aí informações de que a Petrobras estaria conversando, negociando com a Sinopec, que é uma empresa chinesa, para a retomada da UFN3, né? Enfim, a gente precisa aguardar para ver se isso procede mesmo ou não. O fato é que essa fábrica precisa ser retomada, precisa ser concluída, né? Precisa ser colocada em operação, haja vista os investimentos bilionários que já foram feitos aí no empreendimento e não pode se tornar um elefante branco essa fábrica, que é tão importante para a economia, não só de Três Lagoas, do Estado, mas para a economia do Brasil, porque com os fertilizantes que serão produzidos aqui na UFN3, o Brasil deixará de importar boa parte dos fertilizantes. Hoje o Brasil compra fertilizantes de outros países e com essa fábrica, boa parte dos fertilizantes serão comercializados aqui no Brasil mesmo, não terá necessidade do Brasil continuar adquirindo fertilizantes de outros países em grande quantidade. Então é uma fábrica muito importante para a economia do país e a gente espera que realmente a Petrobras possa confirmar aí de fato a retomada dessa obra e retomar realmente e colocar a fábrica em operação. A gente segue aí acompanhando essa novela em relação ao UFN3. Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um. E uma outra boa notícia, gente, só que agora na área da habitação é que a Prefeitura de Três Lagoas vai construir duzentas e quarenta e duas unidades habitacionais aqui na cidade. Dessas, cento e noventa e duas unidades habitacionais do tipo apartamentos serão construídas no bairro Vila Piloto e cinquenta casas populares serão edificadas no conjunto habitacional das Violetas na saída de Três Lagoas para Campo Grande. A empresa faixa de negócios imobiliários venceu a licitação na modalidade chamamento público para construir cento e noventa e dois apartamentos no bairro Vila Piloto. De acordo com a Prefeitura, agora a Caixa Econômica Federal vai analisar a empresa para autorizar ou não a contratação. Depois disso, se autorizada pela Caixa, vai para assinatura de contrato entre as partes e autorização da ordem de serviço. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas ainda neste ano. As unidades serão destinadas para famílias com renda de até dois salários mínimos ou até dois mil seiscentos e quarenta reais. O valor do imóvel é de cento e setenta mil reais e os apartamentos deverão possuir uma área útil igual ou superior a quarenta e cinco vírgula cinco metros quadrados. Já a licitação para a construção de cinquenta casas populares no Jardim das Violetas foi aberta na semana passada. A construção será em parceria com a Agência de Habitação Popular do Estado, a AGEAB. O terreno é da Prefeitura e de acordo com o projeto, a construção dessas casas deve estabelecer aí, obedecer critérios estabelecidos para a seleção dos beneficiários que são transparentes e baseados em tempo de residência no município, renda familiar, número de filhos em idade escolar, entre outros com o intuito de priorizar aqueles que mais necessitam. Tá aí então, Três Lagoas, né? Será contemplada aí com duzentas e quarenta e duas unidades habitacionais. A maioria cento e noventa e duas no modelo tipo apartamentos que serão construídas no bairro Vila Piloto. As demais cinquenta casas serão construídas no Jardim das Violetas, onde já tem aquele modelo de casa, casa normal. São casas populares, né? A Prefeitura ainda não deu mais detalhes de como será esse processo de seleção. Está aguardando toda a concretização desse processo, né? De finalização das licitações e da ordem de serviço para prestar mais esclarecimento de como que será esse processo de seleção para beneficiar essas famílias que se enquadram dentro dos critérios do projeto Minha Casa Minha Vida. Seis e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos. Vamos ao intervalinho? Na sequência a gente volta com mais informações. Nós vamos falar sobre iluminação pública, vamos falar sobre o o cercamento da cascalheira, viu gente? Já começou a cascalheira ser cercada. Nós vamos falar também de arraia. Antônio Luiz, você come arraia? Não, nunca. Já comeu? Não, nunca. Não tem vontade de experimentar, não? Também não. Não? Mas tem gente que come, diz que é uma delícia, viu? Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre esse assunto também, é já, já. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. SimCart, tudo por você. Hospital Cipiadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até quarenta e cinco dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCart, tudo por você. Fale com a SimCart. Watts nove nove oito meia oito meia dois sete oito. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. Nove nove dois sete nove meia quatro dois dois. Cartão Auxiliadores do Bem. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas. Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcredi. Leituga Saúde. Loteamento OT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora seis horas e cinquenta e oito minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias. Você que está empreendendo aí, precisa de um parceiro aí para te ajudar na parte financeira, né? Então você precisa conhecer o Cicobi Metalcredi. É a cooperativa que apoia o seu negócio. Ela foi fundada em 2001, em 2008, passou a fazer parte do sistema Cicobi e olha que legal. O Cicobi Metalcredi fez história incorporando outras doze cooperativas e apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e também expansão das suas unidades. E desde dois mil e dezessete o Cicobi Metalcredi está aqui em Três Lagoas e desde então vem contribuindo para o desenvolvimento e a prosperidade dos seus cooperados. Você precisa conhecer o Cicobi Metalcredi. Fica na Monitomete setecentos e sessenta e quatro. Cicobi Metalcredi é mais que uma escolha financeira. Ana? Seis horas e cinquenta e nove minutos agora. Seis e cinquenta e nove, o serviço de iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Apesar dos investimentos nos últimos anos, ainda existem muitas reclamações de lâmpadas queimadas e trechos de ruas escuras, né? Tanto em bairros quanto na área central da cidade. Mas a Prefeitura de Três Lagoas está com um projeto em andamento para modernizar todo o sistema de iluminação pública aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas no período noturno para se deparar com lâmpadas queimadas e trechos escuros. Moradores reclamam constantemente da falta de iluminação pública em ruas da cidade. Nos últimos anos a Prefeitura já fez várias substituições de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED. Mas ainda assim são muitas as reclamações em relação ao sistema de iluminação pública em Três Lagoas. E de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, esta situação deve ser resolvida através de uma parceria público-privada. O parque de iluminação de Três Lagoas vai ganhar 100% iluminação em LED, que é uma empresa PPP que vai administrar esse parque geral com o sistema moderno de 12 horas de troca de lâmpadas com problema, por conta que nós temos uma empresa terceirizada. Nós tínhamos anteriormente a Electro, que era um parto, nove meses para trocar uma iluminária, uma lâmpada queimada. Nós temos uma empresa que ela tem um trabalho melhor um pouco do que a Electro tem, mas nós estamos passando por uma empresa agora, por essa PPP, que ela tem horas definidas, painéis dentro do seu setor, aonde vai acusar cada ponto de lâmpada queimada sem sequer o cidadão precisar ligar para a empresa. Em fevereiro deste ano, a prefeitura abriu licitação para a contratação da empresa por meio de uma parceria público-privada, PPP, para modernizar o sistema de iluminação pública de Três Lagoas. Uma empresa, no entanto, apresentou contestação ao edital. O projeto, que autoriza a prefeitura a fazer a PPP para a iluminação pública, foi aprovado em setembro do ano passado na Câmara Municipal. A proposta prevê a substituição de 100% dos pontos de iluminação pública pela tecnologia LED, incluindo o atendimento de demanda reprimida, além de maior eficiência operacional por meio da implantação de sistema de telegestão, que permitirá o controle remoto da regularidade dos serviços prestados. Serão investidos mais de 38 milhões de reais ao longo de 13 anos, com modernização integral dos mais de 21 mil pontos do Parque de Iluminação. O serviço de iluminação pública também é alvo de constantes reclamações e indicações na Câmara Municipal. O presidente da casa, Cassiano Maia, acredita que por meio dessa PPP haverá uma melhoria no serviço. Com certeza, acho que pelo escopo que a gente viu, realmente vai expandir muito, vai mais do que dobrar os pontos de iluminação do nosso município e, além do dobro do número de pontos, a eficiência da lâmpada de LED e também esse número de dobro, de forma planejada, iluminando maiores setores que precisam realmente ser iluminados no momento, através desse estudo técnico preliminar. Então, é essa junção desses fatores de planejamento que eu tenho certeza que vai, com certeza, melhorar muito para o nosso município. É o que todos nós esperamos, né, gente? Então, a PPP, ela já foi aprovada, já foi autorizada, a Prefeitura já abriu licitação para a contratação dessa empresa por meio de uma parceria público-privada e tomara que dê certo, né, através dessa PPP. Porque do jeito que está hoje, eu vou te falar, hein, é reclamação atrás de reclamação. Essa empresa responsável hoje, atualmente, acho que é WR, se eu não estiver enganada, ela não tem dado conta do serviço. A gente já falou que várias vezes, todos os dias a gente fala sobre essa situação. Liga lá, manda recado pelo WhatsApp, a empresa manda o morador tirar foto, fotografar lá o número da placa que está no poste de iluminação, que é um absurdo, né? A pessoa já está passando o endereço e ainda tem que ir lá fazer o serviço da empresa. A empresa ganha para isso, né? Mais de um milhão de reais foi o contrato dessa empresa com a Prefeitura para ela fazer essa manutenção da iluminação pública. Infelizmente, tem deixado muito a desejar, muitas reclamações aqui na Eurid Chagas Cruz mesmo, em frente ao número 807. Aqui em frente ao RCN, até hoje a lâmpada está queimada, ó, tem mais de meses, completando o aniversário, já tiramos fotos, já mandamos a empresa, ó, tá nem aí. Tá nem aí e tá ganhando, né? Tá recebendo e quer com o morador, vai lá fazer o serviço dela. O Ricardo Luiz, inclusive, mandou pra gente aqui, Totó, vamos ver se a gente consegue baixar essas fotos aqui, que o Ricardo Luiz lá do Quinta da Lagoa mandou pra gente, falando justamente sobre essa questão da iluminação pública. Olha só o que ele está dizendo. Bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes. Parabéns ao Poder Público pelo novo sistema de iluminação, né? O que precisamos hoje é de um atendimento humanizado, porque tá feia a situação, né? Ele diz, olha, precisamos de um atendimento mais humanizado e rápido em relação ao existente. Realmente é muito demorado o que eu estou falando. As pessoas ligam lá, a empresa manda tirar foto da placa, do número que tem lá no braço da iluminação pública, tem que mandar pra eles e faz um mês, dois meses, três meses e a empresa não faz a substituição da lâmpada. Agora, o que precisa também, né, gente, é a prefeitura fiscalizar. Os fiscais da prefeitura e o responsável por esse contrato têm que fiscalizar pra ver se a empresa tá dando conta do serviço, porque ela está recebendo pra isso, não é de graça. A empresa não tá aí boazinha, fazendo favor. Pelo contrário, tá recebendo valor considerável pra fazer a manutenção da iluminação pública e não troca. Os moradores vão lá, fazem a sua parte, passam o endereço, tiram até a foto e a empresa não tá nem aí. Não manda arrumar mais de um mês, dois meses. Vocês viram que o prefeito disse aí que nesse novo sistema da iluminação pública, por meio dessa PPP, a própria empresa, ela vai detectar por meio de painéis onde estão os escuros, pontos escuros. E o prazo, 72 horas, gente, 72 horas, três dias aí pra empresa fazer a substituição. Não mais que isso, pela PPP está previsto no contrato. Agora, atualmente, aí, ó, fica meses e meses e nada. Aí, ó, o Ricardo Luiz mandou pra gente, ele tirou foto, inclusive, né, Ricardo? Deixa eu só ver onde que é essa rua aqui que ele mandou, aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC, na rua Yamaguchi-Kanquite, lá no bairro São João. Ele diz, olha, e quando ligamos é difícil ler a placa ali no poste, né? Ele foi lá, fez a foto, tudo certinho, lá da Yamaguchi-Kanquite. Ele diz que é difícil pra ler a placa quando vai tirar a foto ali, o número, né? Eu já falei, gente, isso aí não é obrigação do morador, vai me desculpar a empresa. Morador não tem obrigação nenhuma de ir lá, tirar foto, mandar foto pra empresa, fazer o serviço que é de responsabilidade da empresa, a empresa que ganha pra isso, ganha mais de um milhão de reais do contrato, tá lá no portal da transparência, pra ela fazer esse serviço. A prefeitura paga uma empresa pra ela prestar um serviço de qualidade, e não pra ficar de braços cruzados, querer que o morador vai lá, tira foto, fica um, dois, três meses e nada de trocar uma lâmpada, gente. A empresa não dá conta de trocar uma lâmpada. Pelo amor de Deus, aqui na Euridia de Chagas Cruz, em frente ao 807, tá fazendo aniversário a lâmpada queimada. E até agora nada. Acho que o prefeito vai ter que cantar parabéns, fazer aquele bolinho que ele fez pra retirada de um poste da Electro, ter que fazer nesses outros pontos da cidade, porque tá fazendo aniversário essas lâmpadas queimadas em Três Lagoas. Tá feia a coisa, né, gente? Tá feia. Tomara que contrata logo essa PPP, essa empresa por meio dessa PPP, e faça realmente esse projeto de substituição das lâmpadas atuais por LED, os locais que estão queimados pra que se troque logo, porque é um absurdo. A empresa que tá aí não dá conta, essa é verdade. Pelo esse novo sistema, é por meio de painéis, conforme foi apresentado aí pelo prefeito, a empresa detecta já lá do escritório dela os pontos escuros, dentro de 72 horas já faz a substituição, não vai precisar o morador ter que sair da sua casa no sol quente, tirar foto do poste, número, fazendo serviço pra empresa que ganha pra isso. 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9. A gente fala agora de 13º, atenção, aposentados e pensionistas, hein? De acordo com o calendário divulgado pelo INSS, o pagamento do 13º, gente, aposentados e pensionistas, já começa a ser liberado nesta semana. Os beneficiados devem conferir o pagamento segundo o calendário pelo número do NIS. O Francisco já está ansioso para o 13º pagamento da aposentadoria cair na conta. Ele, que cuida do neto Arthur, deve investir o dinheiro na segurança da criança. Sempre a gente tem já uma expectativa, né? E já tem o destino certo já. Apesar que eu, particularmente, eu preferia no final do ano, né? Mas sempre é bem-vindo um dinheirinho no meio tempo, porque a gente sempre tem o que fazer com ele, né? Então a expectativa é essa aí, a gente tem uns compromissozinhos para estar acudindo agora e a gente está esperando. Quais são as suas prioridades nesse momento? A prioridade eu tenho, eu estou com um netinho aqui e essa idade dele quer andar para todo lugar, né? Então no momento eu pegando isso aí, eu já tenho em mente, já dá um jeitinho de cercar a piscina ali, porque se bobear é perigoso, né? A dona Jurandira acredita que o dinheiro está vindo em um bom momento e também deve investir na neta. Vindo, sendo dinheiro, qualquer hora está bom. Pode ser no final do ano, pode ser agora, né? É pagar uma habilitação da minha neta que eu prometi de dar, ela reprovou, vou pagar. A reprova. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, divulgou o calendário de pagamentos da 13ª parcela da aposentadoria. Em março, o governo federal anunciou que o benefício seria antecipado para o primeiro semestre deste ano. O pagamento foi dividido em duas etapas. Pessoas que recebem até um salário mínimo terão a primeira parcela paga a partir do dia 24 de abril. Já quem recebe acima de um salário mínimo, o valor estará na conta a partir do dia 2 de maio. Os beneficiários devem conferir o final do número de identificação social, o NIS, para se certificarem sobre a data de pagamento. Confira no calendário. Para quem recebe o valor de até um salário mínimo na aposentadoria, a primeira parcela do benefício será paga entre 24 de abril e 8 de maio, seguindo a ordem crescente pelo dígito final do NIS. A segunda parcela será paga entre 24 de maio e 7 de junho, seguindo a mesma ordem. Pessoas que recebem acima do salário mínimo também devem acompanhar o dígito final do NIS. Os finais de número 1 ou 6 do NIS terão a primeira parcela paga em 2 de maio e a segunda em 3 de junho. Finais 2 ou 7 vão receber a primeira parcela em 3 de maio e a segunda em 4 de junho. Quem tem o final do NIS com os dígitos 3 ou 8 terão a primeira parcela paga em 6 de maio e 5 de junho. Finais 4 ou 9 em 7 de maio e 6 de junho. E quem tem o final 5 ou 0 em 8 de maio e 7 de junho. Tem direito ao benefício aposentados e pensionistas do INSS e os segurados temporários, como auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio por incapacidade, todos pagos no valor proporcional. O aplicativo Meu INSS também pode ser utilizado para consulta ao benefício. 7 horas e 12 minutos agora, 7 e 12. Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Informações tristes, né Matheus? Porque infelizmente o número de feminicídio tem crescido, tem aumentado aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Infelizmente esse número vem aumentando e eu trago mais dois casos bárbaros de feminicídio que aconteceram aqui na capital. Esses dois casos aconteceram durante esse final de semana e a polícia prestou alguns esclarecimentos sobre o que exatamente aconteceu. Ontem uma mulher foi encontrada morta dentro de uma residência na Vila Duque de Caxias, que fica na região oeste aqui da capital. As informações preliminares revelaram que a mulher já estaria sem vida no local há praticamente dois dias. Segundo os bombeiros que chegaram primeiro ao local, essa mulher teria marcas de pelo menos 30 facadas. Segundo a polícia, um homem de 52 anos que mora no local foi preso suspeito de ter cometido o crime. Ele tem problemas psicológicos e faz tratamento para esquizofrenia. Ele teria confessado esse crime pela manhã da segunda-feira quando foi buscar atendimento em uma unidade de saúde. Outro feminicídio também ocorreu no final de semana. Uma mulher foi morta atropelada pelo marido após uma briga entre o casal. A vítima foi socorrida após a filha de apenas 11 anos pedir a ajuda de familiares pelo telefone, mas ela não resistiu a tempo do socorro médico. O suspeito está preso. Dois casos muito tristes então, né, Ana? E que trazem à tona um dado preocupante. Nos quatro primeiros meses de 2023, oito mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Este ano, 2024, já são 14 casos. É quase o dobro. E o mês de abril ainda nem acabou. A gente espera, então, a gente torce por uma solução e reforça um pedido da delegada Elaine Benicasa, da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Em caso de qualquer violência, denuncie, entre em contato com a delegacia, vá até a delegacia. É muito importante que essas denúncias sejam feitas para que a polícia tome providências antes que seja tarde demais. Com certeza, Matheus. Infelizmente, números tristes e alarmantes, né? Tem aumentado muito os casos de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Homens que não aceitam fim de relacionamentos, agridem suas companheiras. O número de violência doméstica é muito alto. Aqui em Três Lagoas também. Por dia, a cidade registra mais de quatro casos de violência doméstica. E as mulheres realmente precisam em busca de ajuda. É só procurar o Poder Judiciário, solicitar medidas protetivas para evitar que um mal maior aconteça. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações pra gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Sete horas e quinze minutos agora, sete quinze. Agora, em há pouco, estávamos falando sobre a questão da iluminação pública. A Merlina Dávila da Silva, ela diz, Ana, na minha rua, no bairro Quinta da Lagoa, nunca teve iluminação pública. Já abri vários protocolos na Prefeitura e na Electro e nada. O meu endereço é Rua 380, 380, é isso? 380, acho que é, né? No bairro Quinta da Lagoa. Obrigada, viu, Melina, pela tua participação. Olha aí, a Melina reclamando que lá no bairro Quinta da Lagoa também não tem iluminação pública na rua em que ela mora, né? Olha, Melina, a gente fica nessa expectativa para que esse projeto aí que prevê a modernização do Parque da Iluminação Pública de Três Lagoas, a substituição de todas essas lâmpadas de sódio por LED, bem como ampliar a iluminação pública para os locais que não tem, comece o quanto antes, né? Segundo o prefeito, a ideia dele é que até dezembro, 70% dessas lâmpadas de sódio sejam substituídas por lâmpadas de LED. A ideia é que esse projeto de melhorar todo o sistema de iluminação pública de Três Lagoas comece ainda neste ano, ainda na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro e fique faltando aí só 30% para o próximo administrador concluir todo esse processo de melhorias no sistema de iluminação pública de Três Lagoas. E realmente, né, tem que ter uma empresa que dê conta do recado, que tenha estrutura para isso, porque é normal, é natural que as lâmpadas queimem, mas o que precisa é ter uma substituição rápida. O que não pode é as pessoas ficarem aguardando um, dois, três, quatro, cinco meses para ter a lâmpada trocada, né? Ficar aí com a rua escura, aí não dá, né? 7h17 agora, 7h17min. A gente fala agora a respeito da cascaleira, viu, gente? Porque dentro de quatro meses, a área da cascaleira aqui em Três Lagoas estará toda cercada e a entrada no local passará a ser controlada. Acompanhe a reportagem. A empresa que vai executar os serviços já foi contratada e a construção da obra vai começar pela guarita e cercamento da área que compreende a cascaleira, como explica o secretário do meio ambiente, José Mauro de Grande Júnior. É, já estão cercando ali onde vai ser o canteiro de obras, né? O pessoal, você já vê a placa lá, você já vê que já tem um fechamento ali onde vai ser o canteiro. Ali, já está iniciando, ali vai ser a guarita, né? Onde vai ser projetada a guarita e faz, nessa primeira etapa, todo o cercamento do parque. Já está em andamento a empresa. A primeira etapa do projeto de cercamento do Parque da Cascaleira foi orçada em 731 mil reais e a obra terá duração de quatro meses. Nessa primeira etapa, só o cercamento, guarita, posto artesiano e energia que vai puxar até o local, né? A Cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, localizada às margens do Rio Paraná. A ideia é explorar o local como ponto turístico e, ao mesmo tempo, preservar o espaço que será transformado em um parque natural. O secretário explica que o projeto será executado em etapas. A segunda e terceira etapa é o calçamento, o estacionamento, o auditório, e vem os banheiros, feminino, masculino, acessível, a lanchonete, que vai ter uma lanchonetinha para casa, algum evento, ela não vai funcionar todos os dias. Tem algum evento grande, ela vai ter ali para servir uma água, um refrigerante, um lanche, uma fruta. E o pier, que vai ser um... tipo um deck, né? Só que vai ser um mirante bem alto ali, que dá para a gente ver todas as lagoas que tem na Cascaleira, dá para ver o rio Paraná, ver a usina, vai ficar um lugar bem bacana ali. A área tem uma relevância ambiental muito importante para o município. O Ministério Público Estadual, inclusive, chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tome providências e cuide desta área, que também serve de habitat natural para os animais silvestres. Após o cercamento, a entrada do local será controlada. O que vai mudar do que é hoje, ele vai ser cercado, vai ser mais cuidado, não vai poder entrar veículos lá dentro, motos, pessoal que faz churrasco, é proibido, mas pessoal, a gente sabe, pessoal faz e deixa muitas coisas para trás lá. Então, o pessoal vai chegar, vai ter estacionamento, vai parar seu carro, e ali é caminhada, trilhas ecológicas. Então, vai ser escolas, o pessoal já procurou nós aqui, para escolas, para depois que estiver pronto para fazer, eles estão perguntando se vai ter agendamento, nada, vai estar aberto, vai estar ali para as pessoas fazerem as trilhas, caminhadas, o pessoal de corrida, de caminhada que usa a cascaleira hoje vai continuar usando da mesma forma. Vai chegar, estacionar seus carros, identificar, vai ter guarda, vai ter segurança 24 horas na cascaleira. Então, as pessoas vão usar da mesma forma, só de forma correta, forma sustentável agora. Após o cercamento, o secretário adiantou que não será mais permitida a utilização do espaço para a realização de churrascos e nem entrada de bebidas alcoólicas, muito comum, principalmente aos finais de semana e feriados. A pesca também estará proibida. Ela já é, né? Então, ela vai continuar proibida, por isso que vai ter esse monitoramento, tudo para as pessoas fazerem lá ecologicamente correto mesmo. Então, é um parque natural, um parque de preservação, de pesquisas, né? Só que as pessoas... Nós temos o Parque do Pombo, é distante, e aqui vai ter um aqui dentro da cidade. E as pessoas vão poder ter esse acesso nos parques também. Vai ter auditório, quando tiver, vai ter pesquisa, palestra. As pessoas podem ir lá assistir, ver o que está acontecendo. Quem se interessar pelo meio ambiente, se interessar, pode ir lá assistir. Então, vai ser um parque monitorado, bem mais cuidado, vamos falar assim, cuidado de que maneira? É ter o controle das pessoas que vão lá, né? Instruir as pessoas o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, vai ter as pessoas para instruir a população que vai passear na cascaleira. E vai ter um horário de funcionamento? Sim, é... Horário... A gente fala horário comercial, né? Que é das 7h até as 17h, né? Então, vai ter... Como vai ter 24 horas de segurança, o pessoal vai estar ali. Então, ele não vai fechar às 11h e abrir a 1h. Então, ele vai das 7h às 17h. Antes mesmo da obra iniciar, algumas pessoas criticaram o cercamento do local. O secretário destaca que a área precisa ser preservada. Tem muita gente que as críticas são construtivas, né? Mas é usado de maneira incorreta, né? As pessoas vão tomar banho, vão fazer churrasco, e a gente vai lá, como a gente faz toda semana do lixo zero, o final da semana é sempre na cascaleira. Então, a gente recolhe todo o lixo lá. A gente faz dois anos que a gente vem acompanhando vocês com a gente ali. Aí você vê o tanto de latinha de cerveja, de garrafa pet, tudo que vai ficando. Então, as pessoas vão fazer um lazer, mas não faz correto. Então, e lá é uma unidade de preservação, que nós temos o privilégio de ter em Três Lagoas. A Prefeitura, o Prefeito, o Anjo Guerreiro, sempre nos cobra, sempre cuida disso aí, né? Porque não é toda cidade que tem a unidade de conservação dentro. Nós temos esse privilégio. Então, e tem vários outros lugares, no Rio Sucuriú, vários empreendimentos que estão abrindo, que dá para as pessoas irem fazer o lazer, curtir, né? De maneira saudável também. Que é a unidade de preservação. Então, não seria a crítica, não adianta criticar a Prefeitura. Nós estamos cuidando da nossa cidade, cuidando do nosso patrimônio, né? Tá aí, né, gente? Então, as explicações da Prefeitura para o cercamento da Cascaleira. As obras já foram iniciadas. Todo o parque da Cascaleira será cercado e a entrada ali será controlada. 7h24 agora, 7h24min. Eu quero agradecer a audiência aqui dos nossos internautas interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência da Rosana Magalhães. Muito obrigada pela sintonia. Noemi Medeiros, obrigada, viu, lindona, pelo carinho, pela audiência. A Rose Moreira, a Nelma Santos, Juvenal Ferreira, o Alexandre Garcia, o Glaucio Santos na audiência. Muito obrigada. O Cícero Flamenguissa também na sintonia. O Vanderlei Duarte, a Ana Leles, a Sayuri, o Ribeiro Neto na sintonia. A professora Gedalva Tenor, ela diz, bom dia, querida Ana Cristina, que o nosso Deus te abençoe com ricas bênçãos e saúde. Obrigada, viu, professora? Amém para a senhora também, viu? O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, obrigada, viu, Tenente, pela audiência, pela sintonia. A Lívia Oliver também na sintonia, ela diz, eu amo o seu programa. Obrigada, viu, Lívia, pela audiência, pelo carinho. O Saron da Floricultura lá também, obrigada, né, viu? Dizendo que os vereadores também precisam fiscalizar essa questão da iluminação pública. A Margarete Lopes diz, olha, já gastei o meu décimo terceiro antes de receber, viu? Ô, Margarete, já! É muito bom, né? Agora, em a pouco, a gente falou aí que o governo federal já definiu o cronograma, né? O calendário de pagamento, inclusive, começa já um pagamento agora. Precisa obedecer esse calendário. E a Margarete dizendo que já gastou o décimo terceiro dela. Vamos ao intervalinho? Já, já eu continuo interagindo com a nossa audiência. Daqui a pouquinho nós vamos falar de arraia, gente. Você já comeu carne de arraia? Daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto. RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini E três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cicadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo RCN Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCart, tudo por você Fale com a SimCart Watts 998-68-6278 Venha conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 E faça mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Agora 7 horas e 29 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Quero falar para você sobre essa novidade que existe Você já conhece o SIM Card Esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local É o cartão do servidor municipal E com o SIM Card os usuários têm diversos benefícios E mais Ele é sem taxas, sem mensalidades, sem anuidade E tem até 45 dias para pagar As compras são parceladas, sem juros E ele é aceito em vários segmentos do comércio E uma ampla rede credenciada Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SIM Card É tudo por você Fale com o SIM Card Através do WhatsApp 67998-686278 Ana? 7 horas e 30 minutos agora 7h30 Muito obrigada também ao Cícero Flamenguista Pela audiência Ele diz Ana Cristina Aqui na rua Alceu Silva 591 no Santa Luzia A lâmpada está queimada Faz tempo, hein? A gente só paga, mas não tem iluminação Olha aí, gente Quantas reclamações do serviço de iluminação pública em Três Lagoas Atenção, a empresa responsável aí Pelo serviço de iluminação pública Pela manutenção Lá na rua Alceu Silva 591 no Santa Luzia Também tem lâmpada queimada, tá? O Eds Carlos lá na Vila Piloto Obrigada, viu Edinho Pela audiência, pelo carinho O Eliel Rodrigues também Diz bom dia Ana Cristina Manda um alô para o Bela Vista Ótima terça-feira Abençoada Obrigada, Eliel Um abraço para todos os moradores aí do bairro Alto da Boa Vista A Márcia Batista também Ana Aqui no Nova Três Lagoas Tem três lâmpadas que fica ligada dia e noite Olha aí Tem lugar que não tem iluminação, né? As lâmpadas estão queimadas Em outros locais as lâmpadas ficam acesas o dia todo A Adelita Guedes diz Bom dia, Ana Sanessu é outra empresa que é uma vergonha Está acabando com as ruas de Três Lagoas Ruas novas já estão com remendo mal feito pela MS Pantanal Empresa contratada pela Sanessu Não pode, né gente? Tá cortando aí, tem que ter todo um planejamento A gente já falou bastante sobre isso aqui Da empresa Se programar, se antecipar, entrar em contato com a prefeitura Para evitar corte no pavimento Depois que o pavimento foi recapiado, recuperado O asfalto novo, né? Tem que se programar antes O Marcos Paulo Bueno também Obrigada, viu Marcos? Pela audiência, pelo carinho Um ótimo dia pra você também O Luiz Henrique também na audiência A todos vocês Muito obrigada pela audiência Já já a gente continua a nossa interação com os nossos ouvintes 7h32 Antônio Luiz, você já comeu a raia? Opa, eu não, viu Ana? Não? Não, não Nunca comeu a raia, não? Conhece a raia, pelo menos Conheço a raia Conheço o peixe, né? Mas não foi Nunca comeu também Não fez parte do meu meni ainda Não? E nem vai fazer Você que tem um gosto sofisticado Acho que você vai gostar, né? Não sei, não Não, não Um gosto refinado Não, não é questão de um gosto refinado Mas não me apetece, não Não parece ser uma coisa palatável Olha, eu que gosto de pescar Viu, pescando aí A gente já pegou a raia já na vara ali Sim, exato É porque o sucuriú tá cheio de raia Exato O Paraná também, gente Mas olha só, Tató A gente vai trazer agora uma reportagem Gente, hoje nós vamos falar de um prato Que vem conquistando adeptos Um peixe que até então não é muito comum ser capturado Mas que quem comeu garante que é uma delícia Você já experimentou carne de arraia? Um grupo aqui de Três Lagoas se surpreendeu com a iguaria A reportagem é do Israel Espíndola Elas estão infestadas no rio Paraná E vem crescendo no rio sucuriú Estamos falando arraia Um peixe cartilaginoso que desperta atenção E que muita gente tem medo por conta do ferrão A aplicação da arraia de água doce na culinária Deixa muitas pessoas curiosas E alguma delas com o pé atrás Por não ser um ingrediente comum na mesa do brasileiro É grande o número de pessoas que nunca provou essa iguaria Mas quem já provou a arraia Garante que o peixe é comestível E quando bem preparada A arraia pode se tornar um prato fantástico Quem garante que a carne do peixe é saborosa É o construtor Hebert Ferreira Que fez arraia durante uma pescaria Eu comi arraia lá na cascaleira Uma vez eu fui pescar lá, mas meu pai E a gente estava pescando E a gente pegou uma arraia Aí lá a gente aproveitou, tratou ela E já comeu ela lá mesmo A gente comeu ela assada A gente passou um limãozinho Um salzinho e comeu ela lá mesmo E ela é gostosa Quem pesca nos rios Paraná e sucuriú Deve ter notado a superpopulação deste peixe Estudiosos garantem que é um animal dócil E que só ataca quando se sente ameaçado Em alguns estados, esse peixe é carro-chefe de muita cozinha A arraia de água doce é um peixe que gosta de viver no substrato dos rios Aqui, em Três Lagoas, elas infestaram tanto o alto do rio Paraná quanto o sucuriú Por não ser um peixe nativo dessas bacias A pesca é liberada o ano inteiro A espécie é comum no Baixo Paraná E com os anos o peixe subiu o rio e se adaptou muito bem às águas quentes da região E por não ter um predador, rapidamente se proliferaram O comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas Explica que a pesca desse peixe é liberada As regras da arraia são as mesmas do peixe não nativo Como o tucunaré, por exemplo Então, para você efetuar a pesca da arraia Você tem que ter a licença de pesca, usar os petrechos permitidos Aí no rio Paraná, que é um rio federal, é 10 kg mais um exemplar E dentro do estado do Mato Grosso do Sul não tem cota A arraia não entra na cota de um exemplar de peixe nativo O professor Marcos Neto, do Departamento de Biologia da Universidade do Estado de São Paulo A Unesp, tem um grupo de estudo voltado para a manifestação de arraias No alto rio Paraná E com elas estão se proliferando no interior paulista Ele defende que o peixe seja incluído na cadeia alimentar Como uma iguaria da região Seria se aproximar das universidades para desenvolvimento de ações Que pudessem conhecer melhor os hábitos das arraias Como que elas estão se desenvolvendo melhor aqui no nosso ambiente E ao mesmo tempo criar projetos de educação ambiental Tanto do ponto de vista dos cuidados Mas também da divulgação de, por exemplo, uma culinária diferente Para que o homem possa, inclusive, entender esse recurso Como um alimento importante da cadeia biológica onde ele está inserido E se você ainda tem dúvida se deve ou não experimentar arraia O Hebert garante que o peixe é muito saboroso É muito bom Assim, porque tem gente que varia, assim, de peixe Que não gosta, que é um peixe de couro Outros gostam mais de peixe de escama Mas para quem não conhece Se comer, vai gostar Porque é um peixe muito saboroso e muito gostoso Tá aí, Antônio Luiz Quem comeu, aprovou Viu? Diz que é muito saboroso E aí, vai? Não, tá bom Tá bom, tá bom Parabéns aí para vocês aí Que experimentaram e gostaram É, eu também não tenho dúvida Não tem coragem de comer também não, viu, Totó? É igual o jacaré Mas jacaré é uma carne boa Tem que ser bem feita, né? É o que dizem, é o que dizem Dizem que tem gosto de peixe Eu prefiro comer peixe Simples assim É, gosto é gosto, né? Cada um tem o seu Mas tá aí, né, gente? Arraia é comestível, né? Tem muita gente que não sabe disso Mas tem muita gente que come Em outros países É uma iguaria caríssima, viu, Totó? O quilo é caro, o quilo dá raia, né? Então, caviar É, não Então Nunca vi, não comi, não quero não Eu passo, Totó Caviar são as ovas do peixe É, e é caríssimo, né? E é caríssimo, né? Principalmente se for aquele russo lá Do estrujão É muito caro Você olha Não é uma coisa muito apetitosa Exatamente Eu prefiro uma carninha de vaca mesmo Vamos de tilápia, né? Vamos de picanha A costela mesmo, né? Costela Tá bom demais Mas quem gosta Mas que bacana, né, gente? Olha só E no Rio Paraná Inclusive no Sucuriú Tem muitas arraias, né? E as pessoas precisam ter cuidado Inclusive Porque a ferroada dela Não é fácil não, viu? Então tem que ter bastante cuidado aí Pra quem está sempre nos rios Paraná E Sucuriú 7h39 agora 7h39min Ainda sobre essa questão Da iluminação pública O Ari da Costa Ele diz Olha Aqui na Viela José Jorge Salomão Próximo ao número 1918 Na Vila Nova Falta um poste de iluminação A noite fica uma escuridão total Obrigada, viu, Ari? Atenção à empresa Viela José Jorge Salomão Próximo ao número 1918 Também Está faltando iluminação lá Esse trecho da rua Fica escuro A professora G. Dalva Tenoro, né? Ela diz Olha, comer a raia Tá rindo, né, professora? Vai Tem gente que gosta Viu? Quem comeu Aprovou aí, viu, professora? Obrigada, viu? Pela audiência A gente fala agora A respeito de saúde Viu, gente? Porque a vacina contra a dengue Ela teve a faixa etária ampliada Por enfrentar uma baixa procura Pelo imunizante Acumulando muitas doses em estoque Algumas já próximas aí de vencer A prefeitura estuda a possibilidade De abrir ainda nesta semana A vacinação para a faixa etária Entre 4 e 59 anos Com doses restantes O repórter Emerson Willian Tem mais informações sobre o assunto A faixa etária Da vacinação contra a dengue Foi ampliada Aqui no município De Três Lagoas Devido a baixa adesão Ao imunizante E sobre este assunto Eu vou conversar Com a coordenadora Da central de imunizações Humberto Zambuja Que vai falar pra gente Sobre essa questão Humberto Primeiramente De que idade Até que idade Pode se imunizar Contra a dengue Aqui no município A vacina contra a dengue Está disponível Pelo plano nacional De imunização Na idade Entre 10 a 14 anos Desde quinta-feira passada Estamos obedecendo Uma nota técnica Do ministério Que ampliou Essa faixa etária Então a gente está conseguindo Imunizar as crianças A partir de 6 anos Até 16 anos Então a gente está priorizando Essa faixa etária Ampliando um pouco A oferta Para que a gente consiga Que os nossos jovens Fiquem protegidos Contra a dengue Como estão os estoques Do imunizante Aqui no município A gente viu Que desde o início Da campanha 15 de fevereiro Teve algumas pessoas Que se imunizaram Mais de 2 mil pessoas Algumas doses Foram devolvidas Como que está a situação Nesse momento Se você puder passar Um panorama para a gente Nós recebemos Dia 15 de fevereiro Nós recebemos Em torno de 3.800 doses No município Como a procura Vinha muito bate A nossa preocupação É que esse imunizante Vence agora No último dia 30 Nós devolvemos Para o estado Uma quantidade De 650 doses No momento A gente continua Vacinando Agora nessa faixa etária Um pouco ampliada De 6 a 16 anos Nós já conseguimos Vacinar 2.578 jovens Então a gente segue Ainda com o estoque De 668 doses Da vacina contra a dengue Para que sejam aplicadas Como a primeira dose Então na faixa etária De 6 a 16 anos Ainda essa semana Temos esse total De 668 doses disponíveis Então quem está Nessa faixa etária Já pode procurar As unidades Da atenção primária Saúde Para conseguir fazer A primeira dose Lembrando que Quem se vacinar Neste momento Com essas doses Tem sim A garantia Da segunda dose Que será Daqui 3 meses Humberto E essas doses Elas já estão Próximas aí Da data de validade Próximas de expirarem A validação delas Fala pra gente Se caso Até o dia 30 de abril Que é o dia Que vai expirar Se caso Não forem Aplicadas Todas essas doses O que a Secretaria De Saúde Pretende fazer Em relação a isso Nós estamos obedecendo Essa nota técnica Do PNI Que prioriza O jovem Para receber a vacinação Porém Quando a gente fala Da bula do imunizante A vacina Ela pode ser aplicada Nos indivíduos De 4 anos de idade Até 59 Então nós vamos Controlar esse estoque Para que a gente Não tenha perca de doses E também a gente Não deixe de atender Os nossos jovens Então até quarta-feira Dessa semana Nós vamos reavaliar O nosso estoque Se a gente tiver Uma quantidade Ainda muito alta Nós vamos conseguir Abrir ainda Essa semana Para o público Entre 4 A 59 anos Então tudo vai Depender do estoque Não adianta a gente Ter aí duas doses Disponíveis E abrir para essa população Que a população Vai chegar nas unidades E não vai ter mais a vacina Então a gente vai Observar esse estoque Que hoje está Nesse número de 668 Se tiver doses disponíveis A partir de quinta-feira A gente consegue ampliar A faixa etária Para até o menor De 60 anos Mas nós ainda estamos Nessa análise Assim que a gente liberar A gente vai sim Colocar na imprensa No nosso portal Do município Três Lagos Para que a população Possa procurar a unidade E não perder viagem Então é importante Que a gente não vai Deixar a vacina Inspirar nas nossas geladeiras Nós vamos sim Oferecer a vacina Para a população Vocês pretendem Fazer algum mutirão Alguma ação Para não deixar Que essas doses Se expirem A vacina contra a dengue Ela está sendo aplicada Apenas nas unidades de saúde Então a gente não pode Estar fazendo Nenhuma ação extra muro Então a gente vai Fazer um chamado Na mídia Para que a população Procure as unidades Para receber Então Humberto Muito obrigado Pelas informações A respeito da vacina Da dengue Você também encontra No nosso portal Rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios 7h44 agora 7h44 Falando ainda Sobre saúde Gente Nós recebemos aqui Também Reclamações A respeito do atendimento No hospital regional De Três Lagoas Pais aí De filhos De crianças Que são atendidos Ali No hospital regional Reclamam Da demora No atendimento Diz que ontem As crianças Ficaram aguardando Mais de seis horas Para serem atendidas Ali no hospital regional Tinha muitas crianças E apenas dois médicos Atendendo ali Na portaria As crianças Porque o hospital regional É um hospital Que atende especialidades Mas para as crianças Até 14 anos O hospital atende Ali na portaria Entrada livre Só que a demora Ontem estava muito grande E os pais reclamando Teve um pai Que levou o filho Ontem na UPA Horas aguardando UPA lotada Foi para o hospital regional Chegou lá no hospital regional A situação pior ainda Mais de quatro horas Mais de seis horas Aguardando por um atendimento Gente Precisa ser verificado aí O atendimento Na portaria Do hospital regional A gente vai entrar Em contato Com a direção Do hospital Para saber o porquê Dessa demora E como que está O atendimento Todo o procedimento Ali no local Sete e quarenta e cinco Agora Sete horas e quarenta e cinco Minutos Adalgisa Campella Ela diz Bom dia Ana Cristina Família RCN Só uma indignação E falta de respeito Com a nossa cidade Moradores Primeiro É a situação Dos voos da Azul Cada mês um horário E pode ocorrer Redução dos dias Essa empresa Que presta serviço De iluminação pública É uma piada E os milhões Recebem em dia Vamos autoridades Que representam A população Resolver estas situações Para que haja Satisfação Para ambos os lados Amamos Nossa Três Lagoas E o nosso estado Deus abençoe sempre Amém Obrigada Viu Adalgisa Está certinha Na sua indignação O Marcelo Batista Também na audiência Ele disse Que na Antônio Trajano Próximo a rodoviária As lâmpadas Também estão apagadas Teve um morador Totó que mandou Pelo Zap da Cultura Diz que na Lagoa Também está apagada As lâmpadas lá Também tem trechos Escuro lá Deixa eu ver aqui É o Gilson Oliveira Ele está dizendo aqui Que a iluminação Da Lagoa Maior Tem muita lâmpada Desligada Tem muito lugar Escuro lá E também aqui Pelo nosso antigo WhatsApp A Maria Rodrigues Está dizendo Que está uma vergonha A nossa linda Três Lagoas Com essa sujeira De fios Que tem que dar um jeito Porque assim Não pode ficar É a Maria Rodrigues De Souza Pois é E o Agnaldo Também lá Do Santos Dumont Ele mandou um áudio Para a gente Reclamando justamente Sobre essa situação Ele disse que além De lâmpadas apagadas Tem também Essa questão Da fiação Fios soltos Lá também Está um problema Sério Essa questão Viu Bom dia Ana Cristina E o pessoal Da rádio Também Fora A lâmpada Que não Fica apagada Às vezes A gente tem fio Na rua Assim A gente não sabe Do que aquele fio Se é de algum tipo De coisa perigosa Que pode dar choque E manutenção Também é zero Viu Obrigado Obrigada Viu querido Pela tua participação A gente também Estava falando Bastante Sobre essa questão Dessa fiação Penduradas Na rede de iluminação Pública Fios de internet Nós já entramos Em contato Com o Ministério Público Nós estamos preparando Também Uma reportagem Sobre esse assunto Para a gente falar Sobre essa questão Que providências Serão tomadas Porque não dá Para Três Lagos Continuar Com esses fios Todos pendurados Na rede de iluminação Pública Sete horas e quatorze minutos Sete quatorze A Maria Quarenta e oito Ah, sete quatorze De onde que eu girei Sete quatorze Sete quarenta e oito Agora Sete quatorze Já ficou para trás Mais tempo Sete quarenta e oito Gente, olha só A Maria Odete Gonçalves Ela diz Bom dia, Ana Bora pagar as contas Com o décimo terceiro Glória a Deus Ótimo programa Obrigada, Maria É isso aí, gente É importante, né Os aposentados Receberem aí A primeira parcela Do décimo Mas fazer o investimento Pagar contas, né Para dar uma aliviada Aí nesse Meio de mês já, né Quase, né Ainda nós estamos Finalizando o abril Logo que chega O meio do ano Na verdade, né Meio do ano aí Ajuda, né Dar um fôlego aí Para os aposentados E pensionistas Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Siliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo ICN Você já conhece o Sincart? O cartão de benefícios do servidor municipal Que veio para fomentar o comércio local Com o Sincart Os usuários têm diversos benefícios Sem taxas Sem mensalidades Ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas Sem juros E aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia Agilidade e segurança Sincart Tudo por você Fale com a Sincart Watts 998-68-6278 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Venha conhecer o Cicobi Metal Cred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 E faça mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O Cartão de Descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Agora sete horas e cinquenta e dois minutos Está todo mundo participando da promoção Casa dos Sonhos Falta você, né? É, é só comprar nas empresas parceiras da promoção Preenche o cupom virtual e pronto Você já vai concorrer às chaves que podem abrir a Casa dos Sonhos Você pode também conferir o regulamento Tirar suas dúvidas em rcn67.com.br Barra Casa dos Sonhos Aliás, a internet da Casa dos Sonhos Já está garantida aí com a DMS Fibra Que é a melhor internet aqui de Três Lagoas Também a Casa dos Sonhos vai ter energia solar Isso mesmo, energia solar da Ener3 A sua Casa dos Sonhos vai ter uma energia limpa, sustentável Com a energia solar da Ener3 A promoção Casa dos Sonhos é mais uma do Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Ana? Sete e cinquenta e três Agora, sete horas e cinquenta e três minutos Antônio Luiz, hoje pelo Instagram do JP News Vai ter sorteio dessa caneca aqui, Totó? Isso mesmo, é O pessoal é só acessar o nosso Instagram E pode ganhar uma caneca igual a essa aqui, né? Ficar igual a gente aqui, ó Tomar um cafezinho assim, cedinho Enquanto acompanha o RCN Notícias Isso, com a caneca oficial Exatamente Essa caneca oficial aqui do RCN Notícias Quer concorrer uma? Passinho? Passinho Só acessar lá no Instagram? Isso, tem todas as dicas lá Toda o passo a passo que você tem que fazer Pra concorrer a essa caneca E o sorteio vai ser por lá também Pelo Instagram também Quer concorrer a caneca oficial do RCN Notícias? Entra lá no Instagram do JP News Lá tem todas as informações, tá bom? Sete e cinquenta e quatro agora Gente, sete horas e cinquenta e quatro minutos Ah, tá, daqui a pouquinho eu leio esse outro recadinho aqui As pessoas ainda reclamando bastante Dessa questão da iluminação pública, né? O Túlio Pimentel Inclusive mandou um recadinho Através do WhatsApp da Cultura e da TVC Ele diz Olha, no bairro Montanini Está abandonado Várias lâmpadas queimadas E ninguém responde na empresa responsável O bairro Montanini As lâmpadas estão queimadas Ele está dizendo Obrigada, viu Túlio? Tá complicada essa questão da iluminação pública Viu, meu amigo? Gente, olha só Eu gostaria que você olhasse agora Para o seu guarda-roupa E pegasse aquele agasalho Que você não usa mais E fizesse uma doação Afinal de contas O inverno logo chega, né, gente? E as pessoas mais carentes Sofrem muito nesta época do ano Isso já é o espíndola Eu já posso doar os meus casacos Que eu não uso mais? Pois é, Ana Cristina É a campanha de agasalho, né? Para arrecadar donativo Para as pessoas mais carentes Foi lançada aí pelo governo do estado E todas as repartições públicas Precisam aí Colocar uma caixa como essa Para arrecadar agasalhos Aqui em Três Lagos O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros Deu pontapé inicial E já está aí aderindo à campanha Sobre este assunto Vou conversar com o Tenente Cândido Tenente, é uma campanha que visa trazer agasalhos Conclamando a população Para as pessoas mais carentes É uma campanha de arrecadação de agasalhos Para o inferno vem vindo E a gente não pode deixar o inverno chegar Para a gente começar a arrecadar E a gente começou antes, né? Então, a gente é como uma instituição estadual O Corpo de Bombeiros é uma instituição estadual A gente se tornou um posto de coleta Essa caixa está destinada à população Que frequenta o quartel A quem não frequenta o quartel A população em geral A trazer o agasalho em condições Tem que estar em condições Porque a gente não doa Aquilo que não presta Mas sim aquilo que a gente não usa mais Então, tem que ser em condições Para tentar aquecer Aquelas pessoas menos favorecidas Durante o inverno Agora, Tenente Já está à disposição a caixa Para as pessoas vindo doarem Até quando é a data limite Para fazer essas doações? O Israel, a campanha foi lançada A gente não recebeu o prazo ainda Mas acredito que ela vai ficar aqui Cerca de uns 20, 25 dias mais ou menos A gente está no outono Então, a gente se prepara bem antes do inverno Então, acredito que seja aí uns 20, 25 dias Para estar arrecadando esses agasalhos O endereço do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros Para que as pessoas possam vir até aqui Fazer suas doações Avenida Felinto Miller, 3300 O caminho do shopping Tem alguma expectativa aí Para receber esses agasalhos? A expectativa nossa sempre é boa A gente sempre tem Uma grande adesão Da população trazendo Esses agasalhos E sempre a gente E uma coisa importante Que a gente tem que falar Esses agasalhos vão ser distribuídos Aqui em Três Lagoas E a gente aqui do Corpo de Bombeiros Que vai indicar A entidade A associação Que vai receber esses agasalhos Tá certo, Tenente Obrigado pelas informações Lembrando então Que você que está aí na sua residência Tem aquele agasalho Em condições de uso Faça o bem Passe aqui No quartel do Corpo de Bombeiros E entregue aqui o agasalho Nesta caixa Volto aos estúdios Obrigada, Israel Bacana, né? Embora nós estamos ainda no calor No período quente Mas logo começa o período do inverno E as campanhas Têm que ser feitas com antecedência mesmo Para quando chegar o período de frio Essas pessoas já terem os seus agasalhos 7h58 A Fátima Eder Fátima Está reclamando do mato Lá no bairro Alto da Boa Vista Ela diz Olha, eu quero deixar aqui Que o bairro Alto da Boa Vista Bem na entrada Tem muito mato alto Ela dizendo que os terrenos precisam ser limpos Está cobrando varrição também Segundo ela As ruas lá Precisam de uma varrição Está feia a situação lá No Alto da Boa Vista Obrigada Viu, Fátima Pela tua participação A Maria Terezinha Lima Também na audiência Ela diz Bom dia, Ana Cristina Aqui na rua Manuel Rodrigues Artês A rua também está escura Sem iluminação Na metade da rua Olha, gente Quantas reclamações De falta de iluminação pública Em Três Lagoas Na rua Manuel Rodrigues Artês Também A moradora está reclamando Que parte da rua Está às escuras Difícil, gente Sete e cinquenta e nove Já estamos chegando ao final Do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia Pela tua participação A gente volta amanhã Às seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma excelente terça-feira E até amanhã Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida RCN Notícias Olá Obrigado.